Tá na hora de você trocar a mobília aí da sua casa? Então corre pra Espaço Interno, que é o Shopping dos Móveis. E aqui você encontra ofertas imperdíveis. Dá uma olhada pra sua sala. Tem esse conjunto aqui, o rack, com um painel muito bonito. O acabamento dele, esse padrão aqui, é caravajo com laca preta. Mas tem outras opções. O rack tem essa porta aqui deslizante. Ele tá na medida de 1,70, tá bom? O conjunto, gente, o conjunto vocês vão pagar apenas 10 de 85 reais. É imperdível. Agora dá uma olhada aqui nesse estofado, super confortável. O tecido dele é suede. Você pode escolher a cor que você preferir. Ele é espuma soft. O precinho dele é apenas 10 de 246. 10 de 246 pra você renovar a sua casa? É ou não é um super negócio que você encontra aqui no Espaço Interno. Mas tem mais promoção. A oferta agora é pro seu quarto. Dá uma olhada nesse roupeiro aqui, portas de correr, ideal pro casal. Ele tá na medida de 2,40 por 2,35. E o precinho dele é o melhor. Olha essa oferta. Apenas 10 de 186. 10 de 186. Dá uma olhada nas divisórias que você encontra aqui nesse roupeiro. Ideal pro casal, ideal pro seu quarto. Vai ficar muito bonito. Cores leves pro seu quarto. Tá esperando o quê? Corre pra Espaço Interno. Essa unidade da Espaço Interno fica na 1º de agosto. 973. Tem um telefone que é muito fácil. É só anotar pra você ligar aqui. É o 3879-0206. Espaço Interno, aqui você pode ir pagando muito pouco. Corre pra cá.